Olá estudante do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e nessa aula de matemática nós vamos estudar multiplicação de números racionais na forma decimal. Confere o objetivo de aula comigo. Resolver as operações de multiplicação com números racionais usando algoritmo. O algoritmo é o método que a gente vai utilizar. Resolver situações problema aplicando a operação de multiplicação. Então dá uma olhadinha comigo. Você lembra como é que a gente multiplica números racionais na forma decimal? Será que a multiplicação de números racionais na forma fracionária nos ajuda em alguma coisa? Vamos resgatar essa ideia para ver o que a gente consegue tirar dela. Confere comigo. Multiplicação de números racionais na forma fracionária. O que a gente faz? Eu vou multiplicar os numeradores entre si e vou multiplicar os denominadores entre si. Então dá uma olhadinha. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 5 é 15. 6 15 avos dá para simplificar por 3. Então vamos lá. 6 dividido por 3 é 2 e 15 dividido por 3 é 5. Beleza? Então olha só. Ou eu faço desse jeito ou eu faço aqui como eu fiz aqui embaixo. Regra do cancelamento. Como é que funciona a regra do cancelamento? Quando eu estou multiplicando duas frações, se existe um numerador e um denominador que sejam múltiplos de um mesmo número, eu posso usar esse número para simplificar esse numerador e esse denominador. Não importa se eles estão em frações diferentes. Mas cuidado! Eu só posso fazer isso se for multiplicação de frações. Em nenhuma outra operação eu posso fazer isso. Tá bom? Então dá uma olhada lá. Repare que eu tenho 2 terços vezes 3 quintos. O 3 do numerador da segunda fração e o 3 do denominador da primeira fração, eles são múltiplos de 3. Então eu posso dividir os dois por 3. 3 dividido por 3 é 1. Coloquei o 1 aqui em cima. 3 dividido por 3 é 1. Coloquei o 1 aqui embaixo. O que eu faço agora? 2 vezes 1, 2. 1 vezes o 5, 5. E fica 2 quintos. A resposta sai direto ao final. Beleza? Lembrou? Lembrou de multiplicação de frações? Agora vamos ver no que isso nos ajuda com os números decimais. Tem um problema para você. Dá uma olhada. Um terreno retangular possui dimensões 0,45 metros e 1,20 metros. Qual é a sua área? Bom, você precisa lembrar que se o terreno é retangular, a área desse terreno vai ser o quê? A medida do comprimento vezes a medida da largura. É só a gente multiplicar as medidas. Como é que fica isso? 0,45 vezes 1,20. Vamos ver o que a gente faz agora. A gente sabe que 0,45 é 45 sobre 100. Não vou me preocupar em simplificar a fração. 1,20 é a mesma coisa que 1,2, porque o 0 à direita nas casas decimais, ele não conta. Não preciso contar ele. Então, 1,20 é igual a 1,2. E 1,2 é igual a 12 décimos. Certo? Lembrou disso tudo? Agora vamos fazer. 0,45 é 45 sobre 100. 1,2 ou 1,20 é 12 sobre 10. 45 vezes 12 é 540. 100 vezes 10 é 1.000. 540 sobre 1.000 é o quê? 54 sobre 100. Porque eu dividi por 10 aqui e aqui. E 54 sobre 100 é quanto? 0,54. Ou 54 centésimos. Tá? Então, a resposta vai ser o quê? Porque a área desse terreno, é um terreno bem pequeno, é 0,54 metros quadrados. Lembra do metros quadrados porque eu estou falando de área. Certo? Agora, umas coisas que você tem que perceber são as seguintes. Ó, a gente sabe que 45 vezes 12 é 540. A gente já fez essa conta. Note que o 45 tem duas casas depois da vírgula. E o 1,2 tem uma casa depois da vírgula. Note ainda o seguinte, que 0,54 é a mesma coisa que 0,540. E 0,540 tem quantas casas depois da vírgula? Três. Três casas depois da vírgula. Ou seja, nós escrevemos o 540, de 45 vezes 12, contando três casas decimais, da direita para a esquerda, local onde escrevemos a vírgula. Então, olha lá comigo a conta de novo. Ó. 0,45 vezes 1,20 é 540. Dividido por quanto? Por mil. Ou seja, contadas três casas da direita para a esquerda. Ficou 0,540. Como eu não preciso contar o último zero, ficou como? 0,54. Então, está aqui a nossa regrinha. Vamos formular essa regra? Qual que é a conclusão? Primeiro passo, nós vamos multiplicar os números decimais como se não houvesse vírgula. Então, multiplica normal. Segundo passo, contamos o total de casas dos dois fatores, somando os dois fatores. Então, olha só. 0,45 tem duas casas. 1,2 tem uma casa. Então, quanto que deu? Três casas. O total de casas obtido será contado da direita para a esquerda do produto para podermos escrever a vírgula. Tá? É da direita para a esquerda. Beleza? Da direita para a esquerda. Tá bom? Então, agora você vai anotar isso no seu caderno e a gente já continua. Tchau. 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 Muito bem, pessoal. Agora que vocês anotaram no caderno de vocês, é importante você lembrar o seguinte. Então, você vai contar as casas decimais dos dois fatores, ou dos três fatores, ou quantos fatores forem, certo? E o total dessas casas, você vai contar da direita para a esquerda, e ali você vai colocar a vírgula. Tá? Então, confere comigo de novo. Eu tenho ali 0,45 vezes 1,2. Certo? Fiz a continha aqui, como se fosse um número sem vírgula. Tá? Então, o meu resultado foi 540. Só que aqui, eu tenho duas casas decimais. Aqui, eu tenho uma casa decimal. O meu total vai ser quantas casas decimais? Três casas decimais. Tá? Da esquerda para a direita. Como o zero é a última casa, eu não preciso escrever. Por isso que deu 0,540, mas eu digo que dá 0,54. Professor, e se eu deixar 0,540 e tem algum problema? Não tem problema nenhum. É o mesmo número, só que a gente não precisa escrever o zero depois. Tá bom? Então, tá aí. Bem ilustradinho a regrinha de multiplicação de números decimais. Agora é só a gente usar nos exercícios. Primeiro exercício, eu quero que você faça para mim. menos 2,45 vezes menos 0,2. Primeiro passo, regra de sinais. Segundo passo, multiplicar os números como se não houvesse vírgula. Terceiro passo, contar todas as casas decimais. E daí, na hora de olhar para o resultado, você conta da direita para a esquerda e coloca a vírgula. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção do exercício que eu pedi para vocês. Menos 2,25 vezes mais 1,44. Dá uma olhadinha no quadro, como é que fica essa conta. Então eu vou pegar aqui, vou decidir o sinal primeiro, menos com mais é menos Certo? Agora eu vou multiplicar como se não tivesse vírgula Então embora eu escreva vírgula aqui Eu não preciso me preocupar com ela Então vamos para o 4 primeiro 4 vezes 5 é 20, vai 2 4 vezes 2 é 8 e 2 é 10 Então fica o 0 e vai 1 4 vezes 2 é 8 e 1 da reserva é 9 Certo? Fiz a primeira multiplicação, tira as reservas aqui Agora eu vou para o segundo número Desocupa aqui a casa das unidades porque a gente vai multiplicar pela dezena Então 4 vezes 5 é 20, vão 2 4 vezes 2 é 8 e 2 é 10 Vai 1 4 vezes 2 é 8 e 1 é 9 Apaga a reserva Agora desocupa a unidade, desocupa a dezena porque eu vou multiplicar pela centena Então vai ficar como? 1 vezes 5 é 5 1 vezes 2 é 2 E 1 vezes 2 é 2 Soma tudo O que eu tenho agora? 0 0 9 mais 5 é 14 1 mais 9 é 10 e 2 é 12 1 mais 2 é 3 32.400 Mas agora eu tenho que contar as casas decimais 2 casas 2 casas Quantas casas eu tenho que ter ao todo? 4 casas Da direita para a esquerda 1, 2, 3, 4 Então ficou? 3,2400 Ou 3,24 Está aí o nosso resultado Então assim Parece que dá um número gigante Parece que dá um monte de casa Mas você tem que lembrar o seguinte Esse número aqui está sendo dividido por 100 Esse número também está sendo dividido por 100 Então o resultado final vai ser dividido por quanto? Por 10 mil São dois zeros de cada 100 Por isso que o número continua pequenininho Ok? Vamos conferir como é que fica o resultado? Dá uma olhadinha na tela comigo Então está ali Você tem o 3,2400 Não esqueça da regra de sinais Tá? Daí como menos com mais é menos Então vai ficar menos 3,24 Beleza? Então está aqui o nosso resultado Agora o último exercício dessa aula Para fazer um pacote de cartões Uma gráfica corta 100 pedaços de papel De formato retangular De 12,4 cm Por 7,3 cm Comprimento e largura Qual a quantidade de papel em centímetros quadrados Utilizada para confeccionar esses cartões É um problema que envolve multiplicação Como que você vai fazer? Pense um pouquinho E nós já voltamos para responder E aí Música Tchau, tchau. 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 Muito bem, gente. Vamos resolver esse exercício, então? Confere comigo o que diz o enunciado. Para fazer um pacote de cartões, uma gráfica corta 100 pedaços de papel. Então você tem 100 retângulos iguais. De tamanho 12,4 por 7,3 centímetros. Qual é a quantidade de papel em centímetros quadrados? Ou seja, a área total desses papéis. Eu preciso saber. Então como é que eu vou fazer? Dá uma olhada. A área de cada cartão é um retângulo de 12,4 por 7,3. Então olha só. Quando eu faço 12,4 vezes 7,3, pensando nos números sem a vírgula, eu fico como? 124 vezes 73. 124 vezes 73 é 9.052. Só que aqui eu tenho um número, uma casa depois da vírgula, que é o 4, e uma casa depois da vírgula, que é o 3. Então ao todo eu vou contar duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda. Então em vez de eu contar 9.052, eu conto uma casa, duas, coloco a vírgula e eu vou ter quanto? 90,52 centímetros quadrados. Tudo bem? Então eu calculei a área de um cartão. A área de um cartão é esse aqui, 90,52 centímetros quadrados. Só que eu tenho 100 cartões iguais a esse. Então eu vou fazer o quê? 90,52 vezes 100. Quando eu faço essa conta, 90,52 vezes 100, eu aumento dois zeros no final. Como eu tenho que contar duas casas depois da vírgula, uma casa, duas casas, com qual número eu fico? 9.052. Repare que de 90,52 para 9.052, a vírgula foi deslocada duas casas para a direita. E por que ela é deslocada duas casas para a direita? Porque eu multipliquei por 100. Esses dois zeros empurram a vírgula para a direita. Tá bom? Logo, a área total de papel é 9.052 centímetros quadrados. Parece muito, mas isso aqui é menos do que um metro quadrado. Pense um pouquinho e você vai chegar à mesma conclusão. O que nós vimos nessa aula? Tá lembrado? Hoje nós falamos de multiplicação com números racionais na forma decimal. E nós aplicamos essa ideia na resolução de situação desse problema. Lembre-se, multiplicar os números como se eles não tivessem vírgula, contar as casas decimais de todos os fatores e contar no resultado, só que da direita para a esquerda. Beleza? Contando da direita para a esquerda, você escreve a sua vírgula e você tem o resultado certinho. Tá? Então, procure não esquecer disso. Mantenha o seu caderno em ordem para facilitar os seus estudos. Tá bom? Revise direitinho a multiplicação de números racionais na forma decimal. Estude direitinho, refaça os exercícios e a gente se encontra em uma próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.